Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje nós vamos fazer um grande duelo! Nós vamos duelar Grão Plus Gourmet com a ração 4 Life! Duas prêmios especiais, duas concorrente direto! Por que professor? Porque as duas não tem transgênico e as duas são livres de conservantes artificiais, ou seja, BH e BHT, e são duas também da mesma categoria. É um combate de duas concorrentes, como eu te falei, diretas! E nesse vídeo tu vai descobrir qual é a melhor de acordo com a minha opinião. Mas vamos deixar claro, a ração que a gente está analisando aqui é a nova versão da ração Grão Plus Gourmet, que tu pode conferir aqui, não é a versão antiga. Aproveita e olha o vídeo do resultado da minha análise na prática sobre a ração Grão Plus Gourmet. Eu achei ela top de linha, olha aqui que tu vai também te maravilhar! Nós também já compramos, já demos para os cães e já avaliamos a ração 4 Life, que é também um grande custo-benefício. Confere tudo sobre a ração 4 Life nesse vídeo aqui. É por isso que eu posso chegar e te dizer qual é a melhor, porque eu já comprei e já dei para os cães as duas rações. E nesse vídeo eu vou te falar qual o ponto positivo e negativo em cada uma delas. Vou comparar ponto por ponto o que uma ganha e o que a outra perde. Vou te dizer qual é o melhor custo-benefício. Então assiste todo o vídeo para te não perder nenhum detalhe. Já deixa o teu like, família. Tu sabe que eu não sou patrocinado por nenhuma empresa, por isso que eu posso chegar aqui e falar a verdade das rações de acordo com a minha opinião. Eu acho que eu mereço o teu like. E compartilha com todo mundo que está procurando uma boa alternativa para uma ração sem transgênico, sem conservantes artificiais e que ainda seja boa. Nesse vídeo tu vai ver duas rações, vai saber qual é a melhor num vídeo só. Por isso que eu te peço para compartilhar, porque pode ajudar muita gente. E te inscreve no canal para te não perder nenhum super vídeo que está chegando. Não deixa de olhar a nossa playlist com todas as rações, e são várias, que a gente já comprou e já emitiu opinião. Eu tenho certeza absoluta que essa playlist vai fazer com que tu escolha uma ração top para o teu cão. Vamos começar pelo valor. Isso é muito importante no cenário onde as rações só sobem, o salário está igual e a situação não está fácil para ninguém. 10 quilos e 100 gramas da ração Grão Plus Gourmet está R$ 129,90. O que faz o quilo dela sair R$ 12,86. Já a ração Quatri Life, 15 quilos dela está R$ 173,90. O que faz o quilo dela sair R$ 11,59. A diferença por quilo entre elas é R$ 1,27. Para uns não é muito, para outros já é bastante. Eu acho que a diferença, se uma ração for melhor que a outra, pelo custo-benefício, pelo rendimento, pode valer a pena. Mas calma que tu já vai ver isso daqui a pouco. Vamos ver os níveis. A ração Grão Plus Gourmet tem 23% de proteína, 12% de estrato etéreo, 3.800 de energia metabolizável. São bons níveis se a gente considerar uma prêmia especial. Já a ração Quatri Life, ela tem níveis mais elevados. Ela vai ter 24% de proteína, ou seja, 1% a mais que a Grão Plus Gourmet. Ela tem 14% de estrato etéreo, ou seja, 2% a mais que a Grão Plus Gourmet. E ela tem 3.950 de energia metabolizável. 150 a mais que a Grão Plus Gourmet. Se a gente pensar só em níveis, com certeza se sai vencedora a ração Quatri Life. Vamos dar uma olhadinha na fórmula delas. A ração Grão Plus Gourmet tem farinha de salmão, farinha de vísceras de aves e farinha de torresmo. Agora a Quatri Life, ela tem farinha de vísceras de frango. Só que ela especifica que tem 25% de farinha de vísceras de frango, que é top. Ela vai ter farinha de torresmo e também farinha de peixe. Se a gente analisar só a composição, principalmente pelo fato da Quatri Life especificar a porcentagem que ela usa de farinha de vísceras de frango, eu acho a composição da Quatri Life superior. Porque a farinha de vísceras de frango é top. E ela ainda mostra que ela tem alta proporção desse ingrediente. Mas será que na prática ela vai ser melhor que a Grão Plus Gourmet? Porque o papel aceita tudo. Não adianta chegar aqui e ler rótulo. O rótulo não diz nada. Às vezes a gente pega uma ração com rótulo maravilhoso, mas o resultado é desastroso. Até rimou. Então vamos ver na prática qual é a melhor. O primeiro ponto que a gente vai falar sobre a palatabilidade. Meus amigos, sem sombra de dúvida alguma, a ração Grão Plus Gourmet tem uma palatabilidade muito superior à Quatri Life. Eu considerei a Grão Plus Gourmet como uma boa palatabilidade. Já a Quatri Life é um dos pontos fracos dessa ração. Ela tem uma palatabilidade mediana. E muitos cães podem recusar sim à Quatri Life. Então nesse ponto, ganhando disparado, leva a ração Grão Plus Gourmet. Ela é muito mais palatável que a Quatri Life. Vamos falar do tamanho do grão. Aqui a gente está falando de duas rações que são para raças de porte médio e grande. E sinceramente, as duas têm o grão pequeno para esses portes de cães, na minha opinião. Para cães grandes, o grão é muito pequeno. Ele não chega a mastigar. Para cães médios, de repente, até vai. Mas aqui eu considerei um empate. Porque os dois grãos não satisfazem cães de porte grande. De repente, se você tem o cão de porte médio, até passa. Os cães beberam mais água a comer uma ração ou outra? Tanto comendo a ração Grão Plus Gourmet, como a ração Quatri Life, eu não achei que eles beberam mais água. Ponto positivo nas duas rações. E a vitalidade e disposição do cão? A gente é o que a gente come. Tu come algo natural, saudável, está bem nutrido? Tu está alegre, tu está feliz, tu está bem disposto. Agora começa a faltar nutriente para ti, para te ver como tu fica. A mesma coisa os cães. Quando eu dei a ração Grão Plus Gourmet, ela foi simplesmente nesse ponto top de linha. Os cães ficaram com vitalidade e energia e disposição para dar e vender. Quando eu dei a ração Quatri Life, eu também tive muita disposição e muita vitalidade. Mas aqui fazendo uma análise simples, subjetiva, de acordo com a minha opinião, eu achei que a Grão Plus Gourmet, nesse ponto, sai vencedora. Foi um dos pontos altos dessa ração. Simplesmente top de linha nesse ponto. Então, mais uma vez, a ração Grão Plus Gourmet se sai vencedora. Professor, a ração Grão Plus Gourmet alimenta o cão? Sim, alimenta. Eu até considerei ela uma ração forte, porque ela é passível de dar uma engordada no cão. Isso é bom por quê? Porque às vezes, para manter o score corporal ideal do cão, tu dá uma menor quantidade. Ela rende mais. Já a ração Quatri Life, eu achei ela normal. Nem forte e nem fraca. E ela não tem tanta facilidade em engordar o cachorro. Apesar dela ter uma energia metabolizável maior que a Grão Plus Gourmet. Ela tem 3.950. Já a Grão Plus Gourmet tem 3.800. Só que o papel, muitas vezes, não adianta. É na prática que tu vê. Por isso que eu chego e digo pra ti. Não adianta eu comprar uma ração, ele é rótulo. Então, nesse ponto, se sai vencedora novamente a ração Grão Plus Gourmet. Vamos falar nas fezes do cão. Quando eu dei a ração Grão Plus Gourmet, eu tive uma boa redução do volume de fezes. Um pouco de redução no odor das fezes. E as fezes saíram numa aparência perfeita. Esse ponto foi top. Comparável até uma ração Super Premium. Pronto, falei! Quando eu dei a ração Quatri Life, eu também tive uma boa redução no volume das fezes. O odor foi mediano. E a aparência foi ideal também. Foi muito boa. Pela diminuição maior do odor, eu considero como vencedora a ração Grão Plus Gourmet. A pelagem do cão. Quando eu dei a ração Grão Plus Gourmet, a pelagem do cão ficou muito boa. Sem queda, com brilho, pelo macio e pele saudável. Foi top de linha. Quando eu dei a ração Quatri Life, eu tive uma boa aparência. O pelo também ficou macio. Mas eu achei que se a gente comparar as duas, com certeza se sai melhor a ração Grão Plus Gourmet. Pessoal, na minha opinião de consumidor, eu sou uma pessoa como você, que compra uma ração, olha os cães e fala o resultado. Na minha opinião de consumidor, a ração Grão Plus Gourmet é superior sim à ração Quatri Life. E ela tem um melhor custo-benefício do que a Quatri Life. Tu viu que o valor delas está muito próximo, ela é melhor e na minha opinião ela rende mais. Por isso que sob todos os pontos que eu olhar, a ração Grão Plus Gourmet, se comparada com a Quatri Life, leva vantagem. Então, entre as duas rações, se tu tiver que optar, eu, sem sombra de dúvida, iria de Grão Plus Gourmet. Lembrando, eu não sou patrocinado. Pra mim, tanto fácil tu comprar uma ou outra. Eu tô te falando aqui a minha experiência. Por isso que eu já peço que eu like. Compro tudo com o meu dinheiro, eu acho que eu mereço like, família. E depois faço o vídeo pra vocês. Compartilha com todo mundo que dá Quatri Life, que dá Grão Plus Gourmet. Com todo mundo que quer uma boa ração, com um valor mais acessível. Com todo mundo que tá procurando uma ração sem transgênico, sem conservantes artificiais e com alta qualidade. Nesses tempos difíceis, a gente tem que compartilhar vídeos que vão ajudar os cães e as pessoas. Te inscreve no canal pra te não perder nenhum super vídeo. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.